Ficar nervoso no dia do casamento é normal. A hora de pegar a mara no aeroporto. Você me deixou lá esperando um esfoque de conversa com uma qualquer? Uma qualquer não, porque eu fui Miss Monge Mirim. Mas um noivo como ele, você nunca viu. Deixa eu botar aqui pra cá, meu amigo, fora, zentoso! Aquele é ginejo, aquele é do seu ensaio, esse é do Januk. Ah, é seu, eu não sou. Januk é um costureiro, ô mané. Se a gente coloca o tecido assim... Aqui, ó, a mão, assim... Cadê o teu carro? No meu carro, tá ali. Vamos fugir! Seu mané, alguém tem que dirigir, né? Mas eu tenho que pegar a minha noiva. Ah, depois você caga sua noivinha, tá? Agora a gente tem que se livrar do fotógrafo. Tá bom, sai bom, sai bom, sai bom! Você tem que ir embora, meu sogro tá chegando. O casamento está acabado. Como assim? Acabou? Impossível. Você vai agora no ateliê do Januk e vai trazer o vestido pra gente. Traga o vestido? Nunca vem o vestido, cadê o vestido, me dá o vestido. Se você quer tanto esse vestido assim, eu posso te dar o endereço de outra pessoa que comprou outra peça. Eu precisava do vestido. O Januk. O senhor sabe a escada, é a primeira à esquerda. O Fernando sumiu. Estava difícil explicar um, né, de que eu sei que isso tinha. Agora duas, tá complicado. Eu não posso explicar. Leandro Rassum numa comédia inacreditável. Fernando, não acredito. O casamento está acabado. Tá bom pra mim. Vestido pra casar. Vai casar hoje? É, eu tô tentando. Breve nos cinemas.